Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo que eu ainda não fiz aqui no canal, que é sobre perrengues, né? Será que eu ainda me lembro dos perrengues que eu passei aqui na Nova Zelândia? Vamos ver! Oi, 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 Butterflies! Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não faz parte da família virtual de Butterflies, se inscreve no canal, não custa nada. A gente posta vídeo aqui toda semana, então faça parte e também me siga no Instagram para a gente poder conversar um pouquinho mais, eu poder conhecer um pouquinho mais de vocês. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre perrengues, né? Agora que está abrindo as fronteiras, mais gente vai poder vir para cá. Então eu pensei, por que não falar dos meus perrengues? Para quem ainda não sabe, eu moro aqui desde 2007, então faz bastante tempo. E com certeza os perrengues que eu passei hoje em dia para mim foram só aprendizados, né? Mas eu lembro muito bem que no meu comecinho de Nova Zelândia, como eu não planejei ficar aqui, por isso que eu falo sempre que é tão importante planejar, quando você quer realmente permanecer no país, né? Entender, assim, as etapas que tem que passar para poder conseguir o visto. Então eu acabei tendo que estender o meu estadio aqui, no caso, e eu estava me mudando para o interior da Nova Zelândia, né? Que eu consegui um trabalho lá. E aí eu estava no meu visto inteirinho, se eu não me engano, e eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha dinheiro, eu estou tentando me lembrar aqui. Mas, assim, eu acho que foi no meu segundo ano aqui na Nova Zelândia, ou um ano e um pouquinho. E eu não tinha onde morar, sabe? Porque daí eu saí, né, de onde eu estava. E aí eu estava esperando poder me mudar lá para o interior, e estava demorando muito essa mudança. E também é o ok da empresa para a gente poder se mudar lá, porque eles estavam reformando uma casa para mim e para o meu amigo poder morar. A gente morou de graça, né, na empresa. Então, parte da empresa tinha uma casa, e eles reformaram essa casa para a gente poder morar lá. Então eu não pagava água, não pagava aluguel, e não pagava luz, né? Não tinha internet. Eu lembro que daí eu fiquei sem dinheiro, e se não fosse as minhas amigas que eu tinha, né, brasileiras, né, que moravam aqui em Oakland, eu teria... não sei o que eu teria feito, acho que eu teria pedido dinheiro para os meus pais. E eles tinham que dar um jeito de me mandar dinheiro para eu poder pagar aluguel em algum hostel, alguma coisa assim em Oakland, até eu conseguir me mudar lá para o interior, aqui da Nova Zelândia, que foi Tearoa. E o mais... e é um perrengue, assim, não porque, ah, eu morei com as minhas amigas, não. Mas é porque elas também não tinham espaço, sabe? Elas dividiam em quarto, então... Elas eram amigas já no Brasil e vieram para cá fazer intercâmbio. E elas dividiam uma cama de casal, como elas são muito minhas amigas, assim, tipo, muito amiga na época. Elas deixaram eu dormir com elas na cama de casal. Então, vocês imaginam, três pessoas na cama de casal, gente. Sério mesmo. Eu ainda me lembro, foi alguns dias, só foi, acho, três ou quatro dias. Mas foi bem complicado, assim, se ver nessa situação, sabe? Mas nessas horas a gente tem nossas amigas e a gente dá um jeito, né, nesse... Como vocês estão vendo, a gente deviu três pessoas numa cama de casal. Ai, gente, muito louco, né? Olha as coisas que a gente faz quando tem 20 anos. Continuando esse perrengue aí, morar no interior aqui da Nova Zelândia também foi um perrengue para mim, porque eu não conhecia ninguém, né? Já não falava muito bem inglês. E aí eu fui morar no interior e nesse interior não morava só eu e meu amigo. Nessa casa moravam outros três homens. E meu inglês era muito ruim, não entendia nada do que o pessoal falava, assim. E esses três homens, eles eram... Eu não sei, eles me tratavam bem, sabe? Mas depois o meu amigo sempre ficava com medo de me deixar sozinha com eles. Porque as coisas que eles falavam, assim, não de mim, mas entre eles, assim, sabe? O linguajar e coisa assim. Que passava pro meu amigo uma ideia, assim, que talvez eu ficar sozinha lá não era legal. Eu tava sempre comigo, tanto que eu tinha um quarto que eu dormia sozinha. Ele tinha um quarto que eu dormia sozinho e esses três homens dividiam em outro quarto. Só que daí a gente decidiu, eu e meu amigo, a Liu de um quarto. Pra gente, não sei, porque pra me proteger, digamos assim. Foi uma época muito estranha, sabe? Não estranha mesmo, eu aprendi muita coisa, porque não tinha internet, não tinha... Tinha internet, mas não tinha redes sociais. Até tinha, eu acho, né? Em 2008, 2009. Mas não era assim que nem é agora, sabe? Que você tem um celular que é smartphone, daí você consegue falar pra família, consegue mandar mensagem rápido. Não tinha essas coisas, assim. Porque eu tinha que ir numa lan house, quando tava aberta a lan house, e mandar e-mail e comprar um cardão de telefone e ligar pra casa, sabe? Era bem mais complicado, meu telefone era uma coisa bem simples, que só mandava mensagem de texto e ligava, assim. Tinha mais nada, então... Na TV, eu só olhava a TV aberta, não tinha Netflix. Foi o pior ano, assim, aqui na Nova Zelândia, que eu pensei realmente em voltar pro Brasil, sabe? Porque morar no interior, ali sozinha, novinha, umas pessoas meio diferentes, assim. Não sei explicar direito, assim. Eu não quero falar, assim, barra pesada, porque pra mim, assim, me tratavam bem. Eu não sei, assim, eu não consigo lembrar, assim, uma palavra pra escrever como é que era esses homens, assim. Eram meio relaxados, assim, sabe? Enfim, foi bem perrengão mesmo aceitar esse emprego e ter ficado lá, mas aí tinham visto, né? Então, é uma coisa que eu topei fazer. Ainda no comecinho da Nova Zelândia, um outro perrengue engraçado foi que eu ainda estudava inglês e eu e uma amiga minha, que era amiga aqui do Brasil, a gente conseguiu um trabalho de uma hora pra entregar panfleto na rua. Hoje em dia a gente não vê tanto, assim, né? Os estudantes fazendo isso, mas era bem comum. E a gente tava entregando panfleto pra um kebab. Kebab, pra quem não sabe aqueles lanches árabes, assim, ou até grego, né? Grego é se falar que chama, mas o kebab, ele é enroladinho, assim, daí põe carne, põe falafo, né, que é vegetariano, põe, assim, saladas e uns molhos, umas coisas assim. Então, a gente tava fazendo essa propaganda, né, pra eles. E a gente era super boa, assim, a gente queria, né, que todo mundo fosse lá no kebab e pegasse a promoção e comesse, tá? Então, a gente tentava conversar com as pessoas na rua, assim, bem legal. E o nosso pagamento foi uma hora, né, foi só uma hora, mais um lanche. E aí, como eu tava morrendo de fome, né, estudante com dinheiro sempre contado, eu pedi pra, eu falei assim, eu quero tudo, quero tudo, porque eu também não falava muito bem inglês, né? Aí o kebab falou assim, ah, você quer spice e tal? Eu falei, ah, 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 não entendendo nada, nada do que ele tava falando. Porque eu queria, assim, bem recheado, bem cheio de coisa, porque eu tava com fome, né, gente? Aquele lanche de graça pra mim, 10 dólares, pra mim era muito dinheiro na época, então eu tava bem feliz que eu ia ganhar um lanche de graça, além dos 10 dólares, 12 dólares, eu acho que era a hora, não sei. E aí eu me dei uma mordida naquele sanduíche, né, aquele kebab. Gente, no céu, era muito apimentado, muito apimentado, assim, eu não conseguia comer, minha barriga começou a doer, sabe? Então, é um perrengue engraçado, assim, que a gente passa quando a gente não entende muito bem o que as pessoas estão falando e a gente quer experimentar, quer comer, porque eu sou muito comelona, né? Então, eu queria ser assim, assim, põe tudo, põe tudo, 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 tudo. Mas eu jamais imaginava que seria algo, assim, impossível de comer. Sério, eu fiquei com muita raiva, assim, eu gastei uma hora, né, que eu ganhei, esses 12 dólares que eu ganhei na hora trabalhada, comprando água, chocolate, coisa assim, pra tentar aliviar a dor que eu tava sentindo na língua e a dor que eu tava sentindo, assim, no estômago e tudo, sabe? Tentando, assim, achar coisas pra aliviar a dor. E eu comi o máximo que eu pude, aquele sanduíche que eu tava morrendo de fome. Então, é um perrengue que a gente passa quando a gente não fala muito bem o idioma, gente, sério mesmo. Depois dessa eu aprendi a só falar no spice, no, no spice, no spice, mild, mild. Era assim que eu comi e comunicava quando eu pegava um lanche em algum lugar aqui na Nova Zelândia. E outro perrengue, não é um perrengue, assim, mas um fato engraçado, que aconteceu comigo também logo no comecinho que eu tava aqui, quando eu tava esperando pra ir pegar o voo, né, da Nova Zelândia pro Brasil. Aí, nesses voos, geralmente, muita gente do brasileiro e da América Latina que pega pra poder ir pra América Latina, né? Então, eu tava passando muito mal, muita dor de barriga também naquele dia. E eu tava conversando com a minha mãe no telefone e eu falando português super alto, assim, porque, não sei, naquela época, assim, eu não, não, por mais que todo mundo ao redor era da América Latina, eu não me toquei, assim, que as pessoas poderiam entender, sabe? A gente tá na Nova Zelândia e a gente pensa que pode falar português, assim, adoidada e falar o que quiser que ninguém vai te entender. Então, eu tava passando muito mal que eu tava explicando pra minha mãe como eu tava me sentindo, né, que eu tava no banheiro, que eu tava tendo piriri, que eu tava isso, que eu tava aquilo e eu sou muito, assim, de explicar os detalhes, né? Tô explicando tudo pra minha mãe. Aí que, não sei porquê, assim, me deu um estalo, assim, nossa, eu tô falando português super alto e super coisa, assim, bem pessoais, assim, bem nojento até. Vai que alguém me entenda, né? Aí eu falei pra minha mãe, ai, eu vou parar de falar da minha dor, porque o que eu tô sentindo, porque vai que alguém me entenda. Aí um menino atrás de mim me cutucou, assim, e falou, ó, eu entendi tudo o que tu falou, dos teus piriri. Aí eu, assim, eu não sabia nem ficar minha cara, gente. Aí depois desse dia, eu nunca mais falei, assim, coisas super gráficas, digamos assim, da minha saúde, ou algo assim, em público, em português, porque em inglês, aí, né, a gente não fala, porque tá no país aqui, mas em português, com medo que alguém me entendesse, depois ficasse me zoando, sabe? Eu não conseguia, eu fugia do menino, assim, pra ele não ver minha cara, nem eu li pra cara dele, nem sei como é que ele era, né? Vai que eu ainda encontro ele por aí, a gente nem sabe que eu era a menina dos piriri do aeroporto. Então, não é bem um perrengue, mas é uma história bem engraçada que eu lembro até hoje, da vergonha que eu passei, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha mesmo. Mas é isso, meus perrengues foram mais ligados mesmo a aprender inglês, não entender, assim, o que as pessoas falavam, sabe? E eu dizia muito não também, porque com medo de dizer sim, depois do lanche apipentado, e às vezes era uma coisa boa, sabe? Era um chá, alguma coisa assim legal, e eu dizia não, por não entender nada do que as pessoas me falavam, assim, nada mesmo, eu só ria, sorria, e falava não, e aí eles se tiram meio pra idiota, assim, sabe? Pra retardado. Eu sentia isso, assim, e esse sentimento, assim, de se sentir meio, meio burro, meio retardado, é um sentimento legal, assim, a gente começa a duvidar mesmo do que a gente tá fazendo aqui no país, se realmente vale a pena e tal. Mas é o começo, né, gente? A gente amadurece, a gente aprende o idioma, por isso que eu digo que é tão importante aprender o idioma, eu sei que tem muita gente de várias nacionalidades que moram aqui, ou mesmo em outros países, como os Estados Unidos não aprendem o idioma do local, mas eu sempre digo que pela minha experiência própria é a pior coisa que você pode fazer, é só conviver com pessoas da sua nacionalidade, assim, no começo é bom porque te ajuda, mas também tentar, até no começo, sem ter um ou outro amigo de outra nacionalidade pra realmente começar a falar inglês. Mas é isso, butterflies, me contem aqui os perrengues de vocês, alguma coisa engraçada que aconteceu com vocês, fazendo intercâmbio, viajando, morando em outro país, que eu também quero saber, e a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso também, que é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like no vídeo, comente aqui embaixo, vejo vocês no próximo vídeo, semana que vem vai ter vídeos bem legais, bem pessoais também, então se inscreva no canal, um super beijo, e até mais. Bye!